Eu pedi desculpas por não ter chegado a tempo. Não sei se você já falou da história que está chegando para ele. Não, ainda não. Então, pessoal, essa formação rochosa aqui, segundo alguns arqueólogos, ela tem de mais ou menos 250 a 400 milhões de anos. Então, ela serviu tanto de abrir moradia para o momento emitido quanto para os habitantes aqui da região. Então, eles se protegiam aqui dentro das intempéries. Então, aqui ela tem importância porque a história do castelo tem início justamente por conta de uma chave aqui nessa formação. O castelo, não sei se a senhora sabe, mas é uma das seis primeiras vilas fundadas na então província do Piauí. Só recatulando aí na história, a primeira foi Oeiras, né? Aí, Jerumênia, Parnaguá, Campo Maior, São Paulo da Parnaíba, Marvão e Valência do Piauí. Essas foram as seis primeiras vilas, datadas através de um decreto assinado pelo rei de Portugal, Dom José I, em que ele ordenava ao então presidente da província do Piauí, o João Pereira Caldas, para ele criar os primeiros núcleos de movimento aqui na província do Piauí. E através desse decreto, ele criou essas vilas. Como o castelo, na época, era uma pequena fazenda de gado, por nome de Rancho dos Patos, que servia de corredor migratório do Piauí para o Ceará, na época da expansão das fazendas de gado, na época da pecuária extensiva, ainda no Brasil Colômbia. Então, vamos lá.